Miguel, eu sei que não é usual um rapaz entrar no quarto de uma mulher sozinha, mas eu preciso de um favor seu. Pode pedir o que quiser. Eu quero... Eu quero que devolva. Essa tiara é o Danilo, em mãos. Ele me deu de presente de naivado. Não fica bem guardá-la. É um presente muito caro. E aproveitando, eu quero que leve esse anel de naivado. Por favor, Miguel. Você está triste, não está? Devolver essa tiara e o anel torna tudo ainda mais definitivo. A minha história com o Danilo acabou. A minha história com o Danilo é o Danilo que eu quero queira. Eu quero queira. Eu quero queira. O que foi? Você parece um pouco alterada. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Quer dizer, nada que mereça preocupação. Digo, na verdade, o soldado Peixoto estava me seguindo de novo. O soldado Peixoto, mais uma vez, né? Pois eu vou atrás dele, vou dar uns cascudos nele, eu vou ensinar ele uma lição. Não, 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 não vale a pena, Danilo. Ele é um pobre verme. Mas só de saber que você se preocupa comigo, eu já fico muito feliz. Olga, você merece. Quem sabe um dia nós nos encontramos para tomar um sorvete, né? Ah, ô, Danilo. Tem uma visita para você. Miguel. Eu trouxe o anel e a tiara. A Aninha me pediu. Ah, claro, claro. Agora é a sua vez. Minha vez. É, de ganhar nas garras da Ana Francisca. A Ana Francisca não tem garras e você sabe disso. A Ana Francisca demonstrou que tinha garras quando me abandonou no altar. Mas olha, me faça um favor. Leve de volta, diga que foi um presente. Eu não posso levar de volta. Diga a ela que dinheiro nunca me importou. Isto é uma lembrança, uma recordação. Danilo, você não vai devolver essa tiara para aquela golpista. A Aninha não é uma golpista. Olha, e você não proteja a Ana Francisca. Tietchan, eu dei esta tiara de presente para a Ana Francisca. Se ela quiser, ela pode engolir esta tiara. Tá bom? Leve de volta, por favor. Eu não vou levar de volta. Se quiser, jogue fora. Se jogar fora, joga em cima da minha cabeça. Vai, Danilo, pode jogar. Joga. Eu vou jogar essa tiara na cabeça da Estelinha. Estelinha, é a sua primeira joia, hein? Ai, que bom. Eu vou usar no dia do meu casamento. Ai, Estelinha, não faça tantos planos para o seu casamento. Porque com a idade, você vai perceber que o amor é uma decepção. Saiba que o senhor prefeito me convidou para visitá-lo. Para conversarmos. Nesse caso, eu agendarei uma visita. Deixa eu ver. O senhor prefeito só tem hora para daqui a... Três meses. Não, não. Me enganei. Quatro meses. Não vou esperar três ou quatro meses. Se me convidou para visitá-lo, é o que vou fazer. Ivete, está com ciúmes? Não me ofenda. Sou assanhada. Eu sou uma secretária. E uma secretária não tem ciúmes. Onde já se viu? Que ofensa!